E eu vou mostrar pra vocês o que é uma escola pública aqui. Hoje é uma apresentação da banda da escola e nós vamos curtir aqui, a filhota tocando, é uma coisa linda. E as crianças vão se acomodando, vão chegando, todas as suas experimentas, a grande maioria doado pela própria escola, incentivo à cultura, ensinando às crianças o que realmente é importante, que perdemos um pouco disso no Brasil, infelizmente. Então, ensinando as coisas erradas, cartilhas de sexo, verdadeira falta de conceito de amor, respeito à minha princesa e também a sua remisídua do papai, essa minha linda gatinha que me vai ali pra percussão. Aí você pode pensar, pagar mil reais por cada filho pra estudar em escola privada no Brasil, infelizmente não temos saída, é por aí, a parte de preço, desertar e ficar sendo ofendido pelos amiguinhos no Brasil, que falam assim, ah, você não desistou, foi embora do país, eu prefiro ficar aqui lutando por uma educação pífia, pífia, né, ou jogar seu filho no inferno, que são as escolas públicas brasileiras. Infelizmente, o que você faz? Vamos lutar? Como? Com qual ferramenta? Sem apoio. Bom, vamos fazer uma coisa melhor? Vamos curtir o show que é melhor, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.